O apresentador Seu Vion Santos deu entrada no hospital na quinta-feira. 1. A assessoria do SBT comunicou que ele foi ao hospital para realizar exames que não podem ser feitos em domicílio. Seu Vion Santos teve um quadro de H1N1 em julho, na época. Após negar que ele estivesse internado, a assessoria do SBT admitiu que ele estava hospitalizado com influenza. Ele está sendo medicado e no hospital, descomunicado da emissora Lido ao Vivo por Michel Barros, no Chega Mais. Segundo o jornal O Globo, o apresentador teria se recuperado da H1N1 e esta segunda internação seria por outros motivos, afirma o jornal. Inscreva-se no canal para mais vídeos.